Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo legal com vocês? Então, eu sou o professor César Staudi, eu sou professor aqui do canal Aprenda Física, e vou começar nesse instante mais um microtema sobre um grande tema chamado Cinemática Vetorial. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a velocidade vetorial instantânea. Fizemos já um vídeo sobre a velocidade vetorial média, procura na nossa playlist. Fizemos um vídeo sobre o deslocamento vetorial, esse é o nosso terceiro vídeo, fica comigo até o fim que tu não vai se arrepender, e se tu gostar, tu deixa aquele like, deixa um comentário aí embaixo e se inscreve no nosso canal. Vamos lá! A gente vai falar sobre a velocidade vetorial instantânea. Primeiramente, como eu disse no vídeo anterior, você tem que internalizar a ideia de que velocidade é um vetor. Se ela é um vetor, ela tem um modo, uma direção e um sentido. A partir daí, ao se convencer disso, você vai tentar ver as características desse vetor a cada instante, que essa é a ideia. Eu simulei uma situação, tá? Imagina um círculo, uma circunferência aí, com alguns pontos marcados nessa circunferência. E vamos fazer de conta que existe um corpo que está executando o movimento, tá certo? E eu vá avaliar esses três pontos aqui. Inicialmente, vamos avaliar esses três pontos. Bom, vamos admitir que um corpo, que esse corpo, aqui nesse ponto, ele tenha a velocidade de 10 metros por segundo em módulo. Que aqui, a velocidade dele tenha módulo 10 metros por segundo. E aqui, a velocidade dele também tenha módulo 10 metros por segundo. Se você perguntar para 10 vestibulandos se a velocidade desse corpo está constante, 9 vai responder, está constante. Por quê? Porque a maioria só visualiza o valor da velocidade, a parte escalar da velocidade. Não é assim. A velocidade, como eu disse, ela é um vetor. Então, ela tem módulo, direção e sentido. O que está dito aí, o que está escrito aí, é só o módulo da velocidade, que é numericamente igual a velocidade escalar, só o valor. Você precisa representar a direção e o sentido. Vamos fazer de conta que o movimento desse corpo é no sentido horário, tá? Então, como é que eu vou representar aqui a velocidade, a direção e o seu sentido? A direção do vetor velocidade sempre será tangente à trajetória. Tá vendo? E o sentido vai acompanhar o movimento. Agora eu representei o meu vetor velocidade. Módulo 10 metros por segundo. Direção está mudando a cada ponto e o sentido está acompanhando o movimento, dizendo para quem está lendo essa figura. Olha, esse corpo está se movimentando no sentido horário. Beleza. Aí eu te pergunto, por mais que tu não seja o experto em vetores, se eu te perguntar, essa velocidade aí, esses três vetores de velocidade são iguais? Lógico que não são iguais. São vetores que têm módulos iguais, mas não são vetores iguais. Esses vetores têm direção e sentidos diferentes, então a velocidade aquela não é constante. A cada instante essa velocidade mudou o seu, a sua direção e o seu sentido. Eu ainda posso fazer assim. Posso colocar uma outra situação aqui e aqui. E eu quero, só para... aperrear um pouquinho, mas ao mesmo tempo ajudar você a raciocinar. Agora, esses dois novos vetores. concorda que nem o módulo da velocidade é constante ao longo dessa trajetória agora? É como se no primeiro quarto de circunferência o corpo tivesse... Como não? Ele executou, nesse primeiro quarto, um movimento circular uniforme, que é um movimento cujo módulo da velocidade é constante, mas a velocidade não é constante, tá? Muda a direção e o sentido. E daqui para cá, ele estivesse executando um movimento circular uniforme variado. Aqui foi circular uniforme, que ele está mantendo o valor da velocidade constante, e na outra parte, no outro quarto de circunferência, ele fez um mcv. A gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso com mais calma, mas só para que você entenda que velocidade é um vetor. Então, quando você for avaliar uma velocidade, você tem que avaliar o módulo, direção e sentido. Então, nunca mais você vai dizer que uma velocidade, um corpo se movimenta sempre a 100 km por hora. Podemos afirmar que a sua velocidade, ela é constante? Não. Ah, um corpo se movimenta sempre a 100 km por hora numa reta, aí a velocidade dele é constante. Porque se ele vai numa reta, ele tem módulo constante, que eu acabei de dizer que era 100 km por hora, tem direção e tem sentido. Aí o vetor é 100% constante. Porque o fato dele estar a 100 km por hora o tempo todo, só a parte escalar que está garantindo que é constante. Para que eu diga que a direção e o sentido sejam constantes, eu tenho que falar sobre se é circular ou se é retilíneo o movimento. Professor, eu acho que eu estou começando a entender, tá? Mas tu pode fazer um exemplo? Posso sim. Vamos lá. Analise as proposições a seguir. A velocidade vetorial média entre dois pontos pontos de uma trajetória tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento vetorial entre esses pontos. Sim. Para você que não sabia, a velocidade vetorial média, você calcula assim. é o seu vetor deslocamento dividido pelo tempo. Como você está dividindo um vetor por um número positivo, toda vez que eu divido ou multiplico um vetor por um número positivo, o resultado dessa multiplicação ou dessa divisão vai dar um vetor de mesmo sentido que o original, ou seja, R e a velocidade média, R é o meu vetor deslocamento, está na nossa primeira aula dessa playlist. Eu explico sobre esse R. R e esse cara sempre terão o mesmo sentido porque o ΔT, ele é positivo. Então, verdadeiro esse item. 2. A velocidade vetorial é em cada instante tangente à trajetória e orientada no sentido do movimento. Belíssimo item. Verdadeiro. Eu acabei de mostrar na minha figurinha isso daí. 4. Nos movimentos uniformes a velocidade vetorial é constante. Calma. Nos movimentos uniformes o módulo da velocidade é constante. O módulo, o valor da velocidade e a intensidade da velocidade é constante. Agora, se fosse retilíneo e uniforme, aí a velocidade seria 100% constante. Mas só dizer que é uniforme eu não posso dizer que ela é 100% constante. Então, mais um item bonito, porém, falso. Próximo. Nos movimentos retilíneos, a velocidade vetorial é constante. Pelos mesmos argumentos que eu anulei o anterior, eu anulo esse. Quando ele diz que o movimento é retilíneo, ele só está garantindo a direção e o sentido dessa velocidade. Ele não está garantindo o módulo. Teria que ser retilíneo e uniforme para eu poder dizer com certeza que a velocidade vetorial era constante. Só dizer que é retilíneo, eu só estou afirmando que a direção e o sentido são constantes. Mas eu não estou dizendo que o módulo é constante. Então, falso item. A velocidade vetorial de uma partícula só é constante nas situações de repouso e de movimento retilíneo e uniforme. Belíssimo item. Repouso, porque a velocidade não existe, ela é nula, então ela é constante. E movimento retilíneo e uniforme. Exatamente. Que são as duas condições por sinal de inércia. Então, quando eu somar aqui, eu terei 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 16 verdadeiro. O somatório vai dar 19. E eu espero que você tenha curtido mais esse vídeo aqui no canal Aprenda Física. Se você gostou, você deixa o like aí embaixo, faz algum comentário. E se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, porque praticamente a gente posta vídeo todos os dias. Tá bom? Aquele abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.